Tô com Castelo, é fabrica de hit Saí de Miami, fui para em LA Fuma no cancho, só falta o seu Chuvendo piranha, biquinho, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco, mas é da de nave Bico fabinho Certa, feta, 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 feta Pega a ala, feta, feta, feta Fala velho, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Mano, deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito Mano Hoje é dia eu na escola, tá ligado? Caraca, tio, tem muita gente louca Tô com vergonha, foda-se que eu Tô no meu último vídeo no canal, mano, corre lá, tá aqui no card Foi o vídeo lá, no rolê Desmaloca de MS, passinho de magrão Passinho de desmaloca, fico, confere lá Mano, me segue no Instagram se você não segue lá, mano Agora são Vai dar sete horas já Tá amanhecendo Olha lá Na escola, tá ligado? Mano, hoje vai ser mais um dia a dia na escola Tá ligado? Como é que vai ser? Já tinha vindo na escola, mas eu não gravei Porque só foi Três pessoas Caralho, já tá lotado, tio Que vergonha Mano, vou chegar gravando não Tô com vergonha É claro que eu quero gravar Ai que eu quero gravar E aí 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 Acho que não vou comer não Chega em casa Vamos só Caraca, quadra Tomara que não tenha aula de educação física Eu vim com tênis branco Eu vim com tênis branco Pessoal, precisa entender o que é para você? Para ficar com a tarefa, a letra só cruzadinha Só o 4 palavras Vocês precisam achar aquelas 8 palavras Aquelas 8 de jejich Alecabu Pessoal, direita com o coração, tá? Pode ficar dando uma olhadinha para a escola ou não Muita o que fala Vamos lá, vamos lá. Quando tinha aula, lotava, né? Tem. O pior é que quando tinha evento no pool, de noite, de cá, tudo escuro. Nossa, tudo bonitinho. Não, na verdade não. Ali, porém, na sala, sabe que é tecnológico, velho, com grade? Ah. E o meu pneu fica lá embaixo. Ali ficam os instrumentos que dá conta. Pra casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BALOU!